que vai nos contar que o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne hoje e a expectativa é manter a taxa básica de juros no atual patamar de 10,5%. Tô certa, Beatriz Manfredini? Tá certa, Lívia. Essa é a previsão, pelo menos, do mercado financeiro, né? A manutenção da taxa básica de juros, mantendo, então, esse valor de 10,5%, que foi o valor também do mês anterior, do mês de junho. Se confirmada essa expectativa do mercado, a taxa básica de juros, a Selic, permanece no menor nível desde fevereiro de 2022, então, aí, cerca de dois anos e meio. É importante a gente relembrar, né, que o Copom se reúne hoje, então, novamente, e o resultado, ele deve ser anunciado depois das seis horas da tarde. Pra gente relembrar também, rapidamente, a trajetória aí dessa queda, eu falei que 10,5% é o menor nível desde fevereiro de 2022, foram sete cortes consecutivos na Selic que fizeram com que a taxa caísse de 13,75% na época para 10,5%. Em junho, no entanto, essa taxa já foi mantida e agora a gente deve ter uma segunda manutenção. Devemos esperar aí que ela continue neste mesmo valor, Lívia. Vamos acompanhar, então. Muito obrigada, Beatriz Manfredini. Até já.